Fala rapaziada, sejam mais uma vez bem vindos ao meu canal, pelo tom da voz né, a alegria Não poderia ser maior né, começando mais uma moto expedição, uma viagem de 10 dias aí, 3 mil quilômetros Aonde vou explorar as Serras do Sul do país, moto expedição 8 Serras do Sul aí E já ganhou o apelido de M8SS, saindo agora de Guarulhos Vou sentido Sorocaba, vou encontrar com o Lucas lá da MES, Expedição América do Sul E com o amigo dele, o Léo Vamos pousar né, como o mineiro fala, vamos pousar em Sorocaba E amanhã damos segmento a viagem aí, vamos sair sentido registro, passando pelo Parque Estadual Carlos Botelho Aonde vamos fazer a Serra da Macaca, logo de cara aí Beleza galera, então é isso aí, fica ligado no canal aí Daqui a pouquinho tá estreando um vídeo aí Vídeo novo todas as terças e quintas Aliás, todas as terças e sextas, às 20 horas aí Beleza galera, então pega a pipoca O refrigerante ou a cerveja E vem na garupa O refrigerante ou a cerveja Fechando a Marginal Tietê Pegando a Castelo Branco agora Trânsito tava bem pesado na Marginal né Também sexta-feira Galera voltando aí das obrigações aí Não tem como tá, trânsito leve É, vou contar um segredo pra vocês Mas fiquem entre nós apenas hein Trinta e quatro quilômetros de viagem Eu já peguei um caminho errado Olha que beleza né Deu uma vacilada Entrei pro Rodoanel Não era pra entrar pelo Rodoanel Vou fazer o retorno aí E voltar pro trajeto né Música I need to find a way Find a way Find a way Find a way up Find a way up Find a way Find a way up Find a way Find a way Find a way up What's all this for? It's got me turned around But I can't ignore The feelings that I found In this whole damn thing That we got E aí rapaziada, chegamos aqui Numa cidade que eu não sei o nome Que é da Soiaba da Serra Lucas da Moto Expedição América do Sul E aí, beleza? Léo, meu futuro parceiro de viagem Porque o Lucas sabe como é que é, né? Deixa isso para um próximo episódio Vamos comer alguma coisa aqui E dar uma descansada Porque amanhã tem estrada Amanhã Vamos cruzar São Paulo Entrar no Paraná Fazer a Serra da Macaca No Parque Carlos Botelho E aí, chegamos aqui no nosso destino de hoje Primeiro dia da expedição Oito Serras do Sul Estamos em Araçoiaba da Serra Aqui na casa dos pais do Lucas As motos Devidamente Guardadas E é isso aí, galera Vamos encerrar o vídeo de hoje aí Espero que tenham gostado Se gostou Inscreva-se no meu canal Curta o vídeo Compartilha Se não gostou Pode dar um dislike aí Comenta alguma coisa E amanhã tem mais Amanhã saímos de Araçoiaba Vamos sentir do Colombo No Paraná Fazer a Serra da Macaca No Parque Estadual Carlos Botelho Beleza? Um abraço a todos aí E até amanhã